Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre crescimento de cabelo, que é um assunto que vocês gostam bastante, me pedem bastante. Então nesse vídeo de hoje eu decidi gravar... decidi gravar? Não. Eu decidi falar aqui pra vocês tudo que eu faço pra ajudar no crescimento do meu cabelo. Vivi, você faz alguma coisa aí pra estimular o crescimento do cabelo? Sim, gente. Faço várias coisas. O que eu vou falar aqui pode não ser novidade pra quem já me segue aí há mais tempo, tá? Mas eu decidi, assim, compilar tudo nesse vídeo, todas as coisas que eu faço que me ajudam bastante no crescimento do meu cabelo. Tá? Meu cabelo tem um ótimo crescimento, vou falar tudo pra vocês que eu faço. Enfim, gente, vou falar tudo pra vocês. E se vocês gostam desse assunto sobre crescimento de cabelo, já deixa seu likezinho pra eu saber, pra eu trazer mais conteúdos como esse por aqui. Se você tá chegando aqui agora, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, pra me deixar feliz. E agora vamos descobrir aí o que que eu faço que me ajuda muito no crescimento de cabelo. Hoje em dia, no mercado, né, eu falo do mercado de uma forma geral, a gente tem várias coisas que podem ajudar a gente a estimular o crescimento do cabelo. Antes de mais nada, se o seu cabelo não tá crescendo, assim, de jeito nenhum, eu aconselho, sim, sempre, gente, a procurar um médico, né, especializado, um dermatologista, pra poder checar se tá acontecendo alguma coisa, pra poder investigar, né, passar alguns exames pra saber se tá acontecendo aí alguma coisa com o seu organismo que está impedindo o crescimento do seu cabelo. Uma coisa que eu gosto muito de usar é um shampoo específico pra crescimento. Nós temos aí muitas opções, né, gente, aí no mercado de cosméticos. Temos muitas opções de shampoos que ajudam a estimular o crescimento do cabelo, né, eles contêm aí alguns ingredientes que ajudam aqui a estimular o crescimento do cabelo. Eu tenho usado bastante esse daqui, ó, o Cresce Três Vezes Mais, da Glatem. Já fiz resenha dele. Eu tenho, assim, de crescimento hoje, eu tenho ele e tenho também o Cápsula, que não tá aqui, que eu esqueci de trazer aqui, gente, mas também da Glatem, tá, e também focado em crescimento. Eu fiz resenha já dos dois, tem resenha do Cresce Três Vezes Mais e tem resenha do Cápsula também. Ambos são pra estimular o crescimento do cabelo, tá? Como que eu uso esses shampoos, gente? Eu passo no meu couro cabeludo, massageio, né, pra poder ativar aqui a circulação e deixo ele alguns minutinhos, pelo menos ali uns dois minutinhos, a espuma do shampoo. Por quê, gente? Eles têm vitaminas que precisam aqui, né, penetrar no couro cabeludo pra surgir algum efeito. Então eu deixo espumar, aí deixo ali aqui uns dois minutinhos no couro cabeludo e depois eu enxago. Tanto esse aqui quanto o Cápsula, eles têm shampoo, condicionador e máscara, tá? Eu trouxe o shampoo aqui só pra mostrar pra vocês qual eu tô usando, tá? Atualmente eu tenho esses dois. Gosto muito dessa proposta de shampoos que ajudam a estimular o crescimento do cabelo, que ajudam na queda também. E assim, sempre quando eu vejo uma novidade eu fico com vontade de testar. Bom, e vocês sabem que na Glatem eu tenho cupom, tá? E não, gente, esse vídeo não é pra fazer publicidade pra Glatem, tá? Mas se vocês quiserem adquirir esse ou cápsula, qualquer outro produto, da Glatem, no site oficial da Glatem tem cupom que é VIVI10. Aí vocês entram lá e aproveitam o descontinho pra poder comprar aí o shampoo que ajude no crescimento do seu cabelo. Então a segunda coisa que eu gosto muito de fazer e que eu faço é usar tônicos também pra crescimento de cabelo. Bom, eu vou mostrar pra vocês os tônicos que eu mais tenho usado, tá? Eu uso mais de um, mas você não precisa usar mais do que um, tá, gente? Um tipo de tônico só já é o suficiente. Esse aqui, gente, que eu uso há anos, se vocês veem aqui no canal, que é esse daqui da Gota Dourada. Eu gosto bastante, eu gosto muito dos tônicos da Gota Dourada. Eles são baratos e muito, muito bons, tá? Esse daqui de alho, que é de muito conhecido aqui no canal, né? E eu uso ele, gente, desde muito tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu usei ele, eu era adolescente ainda. Foi há 84 anos. Uma vez que eu cortei meu cabelo mais ou menos aqui, aí me arrependi, queria que meu cabelo crescesse rápido. Aí eu usei esse daqui. Então eu conheci ele há muitos anos mesmo. E outro da Gota Dourada, que ele tem menos tempo aí no mercado, eu até fiz uma resenha com ele e com os outros também, que é o de biotina. Esse aqui é o tônico de biotina, também da Gota Dourada, tá? Eles têm uma média de preço aí de R$10,00, então eles são bem baratos e eu gosto bastante deles. Quando eu vou usar, eu aplico assim, às vezes de manhã, no dia que eu vou lavar meu cabelo, por exemplo. Hoje é dia de lavar o cabelo. Então eu já acordo, passo aqui no couro cabeludo, né? Na raiz, toda a raiz do meu cabelo. Aí eu faço um coque e deixo durante o dia. O ideal é deixar pelo menos duas horas agindo no couro cabeludo, tá? Se puder deixar mais, deixa mais. Mas o ideal é que, no mínimo, você deixe agindo duas horas. Então quando eu vou lavar meu cabelo, eu passo de manhã. Geralmente tem lavado meu cabelo à noite, né? Então eu deixo agindo, tá? Eu mesclo o uso deles. Outros que eu tenho usado também, além desses daqui, é esse daqui também, ó, que eu tenho usado, que é o BioVim A da Glatten. Não sei se vocês lembram, quando começou a moda na internet, acho que uns 10 anos atrás. Ou até mais, hein? Do de usar o Monovin A, que era uma vitamina de cavalo, de animal, enfim. Ele é como se fosse o Monovin A, só que adaptado pro nosso cabelo mesmo. Que bom! Outro que eu tenho usado também, esse aqui é até novo, né? Eu até mostrei pra vocês quando chegou aqui essa linha, uma linha que eu já uso também há bastante tempo, da Glatten. E quando chegou já o novo pra mim, porque o meu já tinha acabado. Esse aqui é o Garlic, que é o de alho da Glatten, tá? A versão de alho, só que da Glatten, tá? Esse daqui também, ele é pra crescimento e também pra queda, tá? Quem tá com queda de cabelo, ele é muito bom também. Então esses aqui, gente, são os tônicos que eu tenho usado. Os tônicos, além deles ajudarem no crescimento e na queda, eles ajudam a nutrir o couro cabeludo, né? Às vezes a gente dá importância ali só pro comprimento, pras pontas, mas a gente esquece aí o que o mais importante no crescimento, né? Que é tão importante o quanto a gente tem que cuidar daqui também pra não ficar quebrando. Mas o crescimento, a gente precisa cuidar do nosso couro cabeludo, né? Precisa nutrir o couro cabeludo e a gente, às vezes, acaba esquecendo disso, né? É verdade. E os tônicos ajudam bastante nisso, né? Nos auxiliam aí na saúde do couro cabeludo, pro cabelito aí crescer mais forte e mais saudável. Uma outra coisa que eu também já faço uso e vocês já sabem, né? Que eu gosto de usar é vitamina pro cabelo, né, gente? Eu uso já há bastante tempo vitamina pro cabelo. Eu sempre falo aqui. Atualmente eu tomo Imecap, né? Na verdade, gente, esse mês eu comprei errado. Porque eu gosto de usar a Imecap Hair Max. E eu comprei errado. Eu comprei aqui a Imecap só. Eu não vi que eu tinha comprado errado. Que burra! Dá zero pra ela! Eu gosto mais da Imecap Hair Max, que ela contém ali duas proteínas a mais ali, que ajudam no fortalecimento do cabelo. Mas não tem problema, ela é muito boa também. Tá? Eu comprei errado, mas aí... Tudo bem. Eu já falei pra vocês que eu queria testar outras vitaminas, né? Mas enfim, gente. Acabei não comprando outra vitamina que eu quero testar. E esse mês eu comprei essa aqui novamente. Quando eu testar outra vitamina, eu vou trazer pra vocês com certeza. Existem muitas vitaminas pra todos os gostos, todos os bolsos aí no mercado. Aí você vai ter muitas opções aí de uma que seja melhor pra você, pro seu organismo e pra sua necessidade. Claro, gente. Não posso deixar de falar isso daqui nesse vídeo. Genética. Eu tenho uma genética boa pra crescimento. Então, mesmo que eu não esteja fazendo nada disso, meu cabelo, ele tem um crescimento bom sim, tá? Mas eu sinto que ele tem um crescimento melhor quando eu faço tudo isso. Pra mim, tudo isso daqui funciona. Uma coisa que eu faço, e essa daqui é só pra quem acredita, gente. Como eu já contei aqui pra vocês, eu não acredito e nem desacredito. Então, assim, como não acredito nem desacredito, eu não me arrisco também. É claro. Eu sempre corto meu cabelo na lua crescente, tá? Isso é uma coisa, assim, é uma crença, gente, que começou a existir lá dos agricultores antigos, né? Eles faziam a poda. A poda? Eu, eles faziam lá, né? Ah, fala poda. Se eu for poda, vai ser poda. Eles faziam, né, a poda, a colheita também. E eles viam, assim, que a plantação tinha um crescimento maior na lua crescente. E essa crença, ela veio pras pessoas também. Então, as pessoas começaram a podar o cabelo também na lua crescente. Então, surgiu aí essa ideia de se você cortar seu cabelo na lua crescente, seu cabelo vai ter um crescimento aí mais acelerado. E minha mãe só que corta meu cabelo, né? Já contei pra vocês aqui. Minha mãe não é cabeleireira, mas eu sempre peço pra ela cortar meu cabelo, que ela sabe, gente, que eu dou pitico se cortar mais do que eu peço. Então, só minha mãe, só deixo minha mãe cortar meu cabelo. Toda vez que eu pedi pra cortar o cabelo, ela ia lá no calendário olhar qual lua que era. Se fosse lua minguante, ela falava, não, não vai cortar não, senão seu cabelo não vai crescer mais, vai crescer muito devagar. Então, eu só corto na lua crescente, tá? Não que eu acredite, mas também não desacredito. Prefiro, né, cortar ali na lua crescente. Eu tenho aqui no canal, gente, uma playlist que eu fiz em 2018 pra 2019, que é a playlist Projeto Rapunzel. Então, lá eu reuni-se em várias dicas. Tem muita receita caseira de tônicos, de shampoos, enfim, coisas que eu pesquisei bastante antes de trazer. Então, se você gosta de vídeos, assim, de crescimento, se você tá procurando coisas mais naturais, não quer investir num tônico agora, tem também essa playlist lá do Projeto Rapunzel. Acho que tem mais de 20 vídeos lá nessa playlist, só dando dicas de crescimento, tá? E eu fiz essa playlist, fiz esses vídeos, numa época bem crítica do meu cabelo. Foi aquela época que o meu cabelo deu ruim. Então, tudo lá que eu indico nos vídeos do Projeto Rapunzel me ajudaram muito, tá? Tem bastante coisa lá. Não faço mais tudo que tá lá, tá? Até porque tem que ter mais tempo, tem muita coisa caseira lá, que exige um pouquinho mais de tempo. E a minha vida hoje em dia é muito mais corrida do que naquela época, né? Então, nem tudo eu faço mais, mas que me ajudaram, sim, muito, naquela época. Gostaram, gente? Gostam de vídeo de crescimento de cabelo? Então, deixa o seu likezinho aí pra eu saber que vocês gostaram, pra eu trazer mais conteúdo de crescimento de cabelo. Se inscreve aqui no canal, se você tá chegando agora, pra acompanhar todas as novidades, me deixa feliz. Me acompanhe lá no Insta também, tá? É Vivi Rodrigues Oficial. Te espero por lá. Eu dou dica por lá também. Mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho